A Vodacom apresenta o melhor jazz na semana dos namorados com Kirk Wellum e Gerald Albright num show único dia 15 de Fevereiro no Centro Cultural da UAM pelas 20h Compre já o seu bilhete nas lojas Vodacom da 25 de Setembro Karl Marx e Dolce Vita ou em www.billetesonline.net Vodacom. Tudo bom para ti.